E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Hoje eu vou trazer aqui um convidado novo, que é novo, sei lá porquê, né? Poderia ter passado aqui antes. O senhor Chuck TCG Cassiano Mendes. Como você quer que eu te chame, Chuck? Chuck? Ah, salve, salve, galera. Pode chamar só de Chuck mesmo. Então partiu. Chuckzão, que é membro do grupo, né? Dos Rangers, Poker Rangers, que é do Gabriel Semedo, Natália. O Semedo já passou aqui algumas vezes. Tinha o Les Piero, eu não conheço muito. Rafael Branco, que já deu entrevista aqui no canal, campeão nacional. E eu esqueci de alguém, fui injusto com alguém. Bom, o Zion agora é o novo participante, é o novo integrante do time, ele é da Junior. O Zion, eu sou fã do Zion. Deixa eu fazer o símbolo do Zion aqui. Eu preciso fazer o símbolo do Zion. Eu tenho que chamar o Zion pra gameplay. Zion, vamos jogar comigo. Ah, demorou, ele vem com certeza. O Zion é uma lendinha aí, é uma nova contratação do time. E o Modesto é praticamente do time. Jogou um tempo com a gente e tal, não tal. Mas é mais por distância até do que de questão de habilidade. Vamos lá. Vocês conseguiram dois espaços. Porque teve o Dalton. O Dalton, tipo, não é Rangers, mas ele é Chuck TCG, né? Assim ali, né? Da liguinha e tal. Sim, sim. Tá ali sempre junto na loja e tudo mais. O Chuck tem loja física lá em São Caetano? São Caetano, isso mesmo. São Paulo. São Caetano, São Paulo. Então, se você é de cidade ou região aí, ele tem a loja dele lá, que faz torneio, faz liga. Tem tudo envolvido com isso daí. Basicamente, se você buscar a Chuck TCG, você consegue achar tudo referente à loja dele e ao site dele também, de venda de cartas avulsas. Bom, vocês toparam com essa lista? O Dalton tava com a mesma lista ou o Dalton tava com outra coisa? Não, nós estávamos o time inteiro, mas o Dalton todos com a mesma lista, com exceção do Zion. Porque como ele não teve tempo de treinar, ele acabou indo com o deck que ele já tinha treinado, o Dalton, como ele ficou com a gente no mesmo hotel, ele acabou indo com a mesma lista, mesmo não saindo do time. E cara, essa lista é um monstro, sério. Tá, então é isso que eu quero meio que ver também. Outra, eu tava numa discussão, eu compartilhei essa lista lá, a gente deu umas trocas de ideia lá. E só a galera da pesada, viu? Robin Schultz, Nicola Lavas, Felipe Schultz, Jasper Eriksen. Legal, legal. E o Jasper tava até comentando também, que tipo, na verdade, é como fazer esse deck correr. O Jasper ainda acredita no deck, os outros três não acreditaram. Os outros três falaram, cara, não faz sentido esse deck correr sem Shaimin. E a primeira pergunta que eu tenho, porque tipo assim, na hora que eu olho, assim, pô, Rainbow Road não é igual a Hayquaza, aquele deck que usa 5, 6 Shaimin X na lista? Então, era. Agora, essa é uma versão bem diferenciada. Tanto que, o deck, por mais que ele pareça ser igual aos antigos, ele é muito diferente. A forma de você atacar é muito diferente. Então, o que que acontece? Você não usa Shaimin porque você não quer ter um alvo no banco. O único alvo possível de dois prêmios seria o Tapu Lele e também o Volcanion. Mas, em algumas partidas, o Volcanion você nem baixa. E o Tapu Lele também só em extrema necessidade. Acaba sendo um deck de não X. Então, por mais que você não tenha toda aquela velocidade do Rainbow Road antigo, você tem também a proteção de não ficar tomando dois prêmios a todo momento, né? E você consegue um setup bem tranquilo, acredite. Você vai ver aí na prática que o deck surpreendeu o último inteiro. Não, vamos ver então. Isso é bom, porque eu já tinha visto, por exemplo, o menor. O de menor lá da Bazar. Também já tinha falado, cara, eu vou de Rainbow Force. Tipo, vou de... Esse trem de Rainbow Force e Rainbow Road é muito bizarro, né, cara? Tipo assim, o bagulho chama Rainbow Force. Mas todo mundo jogou o Mario Kart e, tipo, sabe, acabou viciando na fase do arco-íris lá, que é Rainbow Road. Eu acho que fica o Rainbow Road. Então fica o Rainbow Road mesmo. Até os gringos também falam Rainbow Road. Ninguém lembra o que a gente chama Rainbow Force. Ah, é isso mesmo. Bom, a gente tem aqui essa lista que o Chuck ficou em terceiro lugar no Suíço do Regional de Curitiba, que teve agora. Agora, eu não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas foi, tipo, muito recente. Sim. E o Chuck passou em terceiro e o Dalton passou em primeiro lugar. O Dalton, em que conseguiu perder por Ian, parece que era vantajoso, né, essa lista contra o Mega Rayquaza. Mas você lembra, sabe... É, a vantagem é extrema, mas por questões de uma zicada aqui e uma ali. E o Ian, além de ser um jogador ótimo, ele tirar o máximo do que o Rayquaza pode dar, acabou não dando certo. Eu, inclusive, também perdi no Top 8 pro William de Tapo Bruno, sendo que, no dia anterior, eu tinha jogado contra o campeão mundial Gustavo Ada e eu ganhei com grande facilidade. Então, o deck, ele tinha a capacidade, com certeza, de ganhar. Eu também, modéstia à parte, tinha essa capacidade, mas o deck acabou zicando e, infelizmente, faz parte do jogo, né. Não tem como a gente prever tudo isso, né. Mas o deck, ele tinha a chance de ser campeão real, né. A gente tinha a grande possibilidade de ter ganho no torneio. Essa é uma fama que o Rainbow Roach tem, né, na verdade. Dele ser aquele canhão de vidro, dele ser aquele trem que passa por cima mesmo, não toma conhecimento do adversário, mas tem hora que ele só dorme, né. Exato, é. Esse é o maior problema dele. E mesmo sendo o melhor de 3, é, tipo, 2x0, você nem viu, já assinou a Filipeta e tá sem isso. É o que a gente sempre fala, é zicar, todo deck pode zicar, mas você zicar, por exemplo, com um Volcanion X de 180 de vida ou você zicar com um Xernas de 130, que o ataque é horrível, estando zicado é muito diferente, né. É, o Joutique é pior ainda, né. Mas pelo menos ele recuar grátis, ele é bonitinho. Bom, eles jogaram com essa lista, mas o Tchack também já me falou que teve alguns upgrades, que tem os seus prós e tem os contras, né. Depende muito, por exemplo, da jogatina do Field Blower, que ele vai falar que é tirar, basicamente é tirar um XP Share. É, na verdade seriam os dois XP Shares e o Super Rod. Tira Super Rod. Aí coloca... Adiciona um Max Elixir. Isso, um Lisandre. E mais uma básica. E mais uma básica eu não vou ter, acabei de lembrar aqui, ó. Vou ter que pôr... Vamos lá, vamos pôr... Vamos pôr energia básica rapidão, enquanto você pode falar aí. É, então basicamente é o que eu te falei já, offline aqui, eu vou só explicar pra galera. Ele acaba sendo até menos consistente por um lado e mais consistente por outro, porque o XP Share, ele é muito melhor do que o Elixir, porque ele sempre funciona. Porém, o deck do William, por exemplo, ele usava três Field Blowers, então é uma carta que nem sempre você vai conseguir manter em campo. E o Elixir, assim que vier você usando, você pode ou não ligar a energia, obviamente, mas ele vai funcionar. Então a chance disso funcionar é maior. E o segundo Lisandre, como o time inteiro jogou com o deck em várias partidas, tivemos reclamações que caiu ou no prêmio, ou não chegou na hora certa. Então isso aí fez bastante diferença pra gente. Entendi. Bom, já é um bom feedback aí do deck em si. Queria te dizer assim, a Galvantula eu vejo o jogo nela, porque ela consegue dar um bom dano em Shining X, consegue um prêmio mais fácil em um momento ou outro. É, o Volcanion tá aqui basicamente só pra dano mesmo, isso é com certeza. Agora o B-Sharp eu realmente não manjo. O B-Sharp faz alguma coisa? Então, o B-Sharp ele tem uma segunda função de atacante do deck extremamente importante. Primeiro que contra qualquer deck, ele consegue causar 90 de dano por uma energia incolor. Se tiver a Choice e o Pokémon Defensor Forex ou GX, obviamente, aumenta mais 30. E o mais importante dele é que com uma energia e a Choice, ele nocauteia uma Nanyteos GX. Então isso é um absurdo, porque se a Nanyteos tiver nocauteado qualquer Pokémon seu, por uma energia você consegue dar retaliação e nocauteá-la na volta. Então é absurdo. Porque o tipo dele, além de noturno, ele é metal, como você tá passando o mouse aí, mostrando pra galera. Então a galera vai saber que ele vai acabar nocauteando a Nanyteos com uma energia. Isso é um absurdo. Bom, do tipo incolor, a gente abriu mão do Xaymin, mas a gente trouxe aqui o rapaz que anda comprando cartas, né? Praticamente um first have em todos os decks, pra fugir dos Enes e qualquer bad draw. E é aquele draw da esperança, que seja mesmo no meio do jogo, não tenho nada, compro uma e é isso. E é isso, se vier, ganhamos. Então, basicamente, como o meta mudou muito, né? Graças ao Garbodora, nessas últimas edições aí, o Oranguru tá sendo até melhor do que o Xaymin, porque é uma carta que você pode contar com ele, entre aspas, pra sempre. E o Xaymin não, o Xaymin você baixou naquela hora, você já não usa ele mais. Então o Oranguru nesse deck, se não for a principal carta, tá próximo a isso. E inclusive, por incrível que pareça, em vários jogos nós utilizamos ele pra atacar, porque o ataque dele é muito forte. Então, na verdade, ele é importantíssimo no deck. É, como tem Double, né? Eu acho que sempre dá aquela fé, né? Pelo menos assim, tipo, ah, vou voltar. É, e ele pode tomar o Elixir também, né? Inclusive. E pra finalizar só em relação aos Pokémon, você falou da Galvantula, mas ela tem uma outra função. Por uma energia, ela pode nocautear vários Pokémon do banco. Por exemplo, ela nocauteia um Hemoride, ela nocauteia o Rock e Ruff, então tem alguns Pokémon que são nocauteados. Você pode nocautear dois Pokémon no banco por apenas uma energia. É muito forte. Porque ela aplica fraqueza no banco, né? Ela aplica fraqueza, então qualquer coisa que estiver apanhando aí pra elétrica e pra grama, como o Rock e Rock lá, né? O Rock e Ruff também apanha pra grama, é verdade. Antes de virar o Like and Rock, você já pode tirar aí. É, você consegue nocautear dois. O próprio Froak também, você consegue nocautear dois Froak, então é bem interessante mesmo a Galvantula. E em último caso, você consegue... É, em último caso, você consegue bater 62 Shymins também, que é um absurdo, dependendo da match. Os Lelis, obviamente, o efeito deles, não precisa nem explicar, né? Tá aí pra buscar o suporter e também um possível atacante, dependendo da match. E o resto do deck, acho que é automático, né? Não tem muito segredo. Falta explicar o básico do deck mesmo, que a gente tem aqui, tipo, três Pokémons que são dois tipos, tá? Que foi uma coisa que a Pokémon trouxe pra nós na XY11 e abandonou de novo. São, tipo, ideias que eles têm, depois eles vazam. Eu não entendo ao certo como que aquele pessoal pensa. Mas eles trouxeram os Dual Types, veio aqui a Galvantula, elétrico e grama. Então temos dois tipos. Noturno e Metálico, mais dois tipos. Fogo e Água com Volcano, mais dois tipos. E são três cartas com dois tipos diferentes de cada. Nenhum repete, seis. E nós temos o nosso atacante principal do deck, que é o Xerneas. E o que a gente vai usar, basicamente, é o primeiro ataque. É uma energia de fada dos incolores, que é a Força de Arco-Íris. É o Rainbow Force, né? Que causa 10 de dano, mais 30 pra cada tipo diferente que você tem no seu banco. Então, cada Pokémon desse soma 60 de dano. Então, se você tiver os três, são 180. Mais os dez, 190. Mais a faixa do Daniel-san aqui, né? É 220. Se tiver mais um Xerneas, 250. O Uranguru. E vai infinito, né? Tipo, basicamente, tem todos os tipos aqui. O dano final é 310. Então, é bem absurdo mesmo. Faltou o lutador, né? O único que abriu mão aqui. Só ficou faltando ele. Nós tínhamos a possibilidade até de pôr um Sudowood. Mas, como a partida contra a Hayquaza... Desculpa, Dalton. Mas é fácil. Então, teoricamente, você não precisa do Sudowood pra nada. Não é tão necessário assim. Temos um Xerneas Turbo aqui. Ele é só pra aumentar a vida? Ou, de vez em quando, esse fluxo de vida ainda causa aí numa situação meio dark aí? Meio bad? Ainda vai. Porque é duas energias de fada, né? Ele não consegue ser utilizado com a Double. Então, dificulta um pouco. Ele é o clássico. Se tudo der errado, eu tenho esse segundo ataque aqui. Mas o foco principal realmente é a vida. A gente tá num formato onde... Normalmente, o Xerneas, ele é nocauteado em um ataque. Mas, em alguns ataques, ele não é. Então, por exemplo, num Zoroark. Além de você ter a resistência. Se você for o break, a chance do Zoroark te matar é quase zero. E o Zoroark não te matando, você vai dar a volta no próximo turno. E vai nocautear pelo menos mais um, né? Então, pode fazer bastante diferença. E preparar o outro, né? Exato. É, um turno faz toda a diferença nesse deck, né? Você não pode deixar de ligar energia em nenhum turno. Você não pode deixar de acertar os LX. Então, é bem complicado. E eu falava antes do Regional de Curitiba que esse formato, ele é muito complicado. Porque ele tem que se reaprender muitas coisas. Eu falo que, apesar de eu não ter feito um bom Regional de São Paulo. Mas eu entendia muito do formato do que tava acontecendo no Regional de São Paulo. E agora, humildemente, eu falo que eu não sei. Eu não faço a mínima ideia do que esteja acontecendo. Porque eu não ando estudando tanto. O que eu tenho aprendido é com as gameplays agora. E essa coleção, ela teve um impacto maior do que a época de Bundar's Crossed. Maior do que a época de Nels ali, que chegou pra mudar muita coisa. Então, foi tipo... É como se fosse uma rotação mesmo. O negócio foi bem bizarro. A gente começou com um formato muito amador, no qual ninguém entendia nada. A gente viu um top 32 com 30 decks de Garbodor, 28 decks de Garbodor. E agora isso já não acontece. Já virou totalmente mixo. Tínhamos 15 decks jogando, 20 decks jogando. E não era o Rainbow Force. E agora a gente ainda tem o Rainbow Force. Por exemplo, não tinha o Galade. Ainda adiciona o Galade. Então, é um formato muito misto. Eu vou ser sincero. É a época... Eu jogo Pokémon há 16 anos, né? Desde a Base 7. E é a época mais legal de toda a história, na minha opinião. Porque é a época que mais tem decks. E todos os decks têm potencial de verdade. Então, você pega um Galade, que é um deck que estava esquecido no mundo. E ele é bom. Ou um Rainbow Hold, ou qualquer um desses decks. Cara, é muito legal. Pra você ter uma ideia aí, o Thiago Giovanetti. Que é um dos melhores jogadores do Brasil. Da Bulldogs também. Amigão meu. Ele fez uma lista de 20 decks pra treinar, né? Então, eles fizeram uma lista com 20 dos melhores decks, entre aspas. Pra treinar aí pro regional. E o Rainbow Hold não estava na lista. Ele veio falar, cara. Sinceramente, não existe Rainbow Hold. E, tipo, agora existe. Os gringos estavam treinando com 15, sabe? Também. Porque, tipo, alguns lá. O meta é meio diferente também. Mas é, basicamente isso. Ele falou, cara. Você tem tempo pra treinar? Tem 15 decks. Eu falei, jamais. Não vou pra Curitiba. Eu falei, já era. Falou. É, tanto que o pessoal do Magic tá na inveja. Porque no Magic estão 2, 3 decks do formato no máximo. E o Pokémon tem infinitos, né? É, em umas 2, 3 semanas ainda banem um deles, né? Vamos banir a carta principal deles. O que tal banir esses Zernes aqui, Rainbow Force? Seria uma pena. Se eles quiserem continuar jogando com o deck, eles continuam. A gente tem o Elixir máximo. Tem pra acelerar um pouco as energias básicas do deck. Explorador VS vai reaproveitar. A Mac, eu acho que, né? Tem aquela função de... Acho que trazer uns Zernes ali no momento que eu acho que você já perdeu alguns Zernes, né? Meio que voltar atacando. Porque o cara, normalmente, ele tem que se preocupar em matar os Zernes, né? Ele não pode ficar preocupando em tirar dano seu da mesa tanto, assim. Exato. Além disso, você pode voltar o Break, que só usa um. Ou a Galvantula, que também só usa um, né? É bem importante. Nesse caso, eu já acho que é melhor embaralhar no deck, né? Ou não. É voltar pra mão mesmo. Então, se for... É, uma das ações que eu usei foi pra voltar a Galvantula instantaneamente pra mão e matar os dois Chaimins que eu tinha baleado no turno anterior. Então, basicamente, foi o que me garantiu 4 prêmios em 2 turnos. Então, é possível que você queira voltar uma só pra mão. Mas, em Dex Control, principalmente, é bom você voltar 3. Ou, se o cara quebrar seu estádio e você perder muita coisa, é melhor você voltar 3 pro deck mesmo. Ok. Porque, como você vê aí, como tem 3 Dual Types, só com esses 3 Dual Types você já consegue matar praticamente qualquer Pokémon do jogo. Já são 190 de dano base, mas a Choice já dá 220. E como, normalmente, você vai ter mais um Oranguru no banco e mais um Xernas, então, pra ser sincero, tanto o campo quanto a Choice Band são mais cartas complementares do que necessárias nesse deck. Entendi. Bridget Zona, né, obrigatória, hein, em torno dos decks atualmente. Temos a Team Ace aqui pra sempre... Sempre que o Xernas é nocauteado, poder buscar duas cartas no deck e colocar na mão, provavelmente isso vai significar preparar um novo Xernas, né, sempre deixar o novo Xernas pronto. O que eu acho que é a principal coisa, né, que a gente tem que fazer contra o Rainbow Force e é forçar ele a falhar os Xernas em algum turno, passar sem conseguir usar o Rainbow Force. Porque enquanto ele estiver funcionando, não tem muito o que fazer mesmo, tem que sempre estar ali devolvendo. É, o Les Piero, o criador do deck, ele fala isso mesmo, quando ele montou o deck, ele falou, cara, se você continuar com o fluxo de Xernas todo turno, você não perde pra deck nenhum. E é uma verdade, a partir do momento que você tem um atacante não X, batendo média de 220 por turno, é, todo turno, você não perde pra nada, porque a maioria dos outros decks vai te voltar com o bicho X e você mata e a troca vira sempre a seu favor, né, no caso. Beleza. Bom, aqui é básico demais, eu acho que não precisa nem falar tanto que a gente explicou bem o deck aqui antes do vídeo. Temos 3 Enes, 4 Cicamore, nós vamos com 2 faixas de escolha, 3 Floatstone, porque tem muita gente aqui que não dá tempo, né, de colocar essa energia, de pagar o Kush, Reku e tudo mais, principalmente o Volcano, o Oranguru, então tá aí pra voltar todo mundo. E a linha de energia do deck, 4 em colores, 8 de fada, mas agora 9 de fada, pela mudança do Chucky aí, aparentemente é mais consistente. Vamos então pros deck test, ver como que a gente se sai, sair daqui 3-0, hein, Chucky, por favor, hein. Ah, esse é o objetivo, jogar 3 jogos e sair 4-0. Ranger, já esqueci até o nome do... Ranger's Hold, Ranger's Hold, aí. Partiu. Vamos lá. Vamos ver do que o deck é capaz. Eu acho que é um... É um Volcanion, cara, ainda? Será? Um Quad... Um Contour Tonator? É, aparentemente é isso aí. É. É, a vantagem desse deck é que, entre aspas, você joga igual em todas as partidas. Nossa, já começou com aquela zica monstruosa pra provar que o deck também zica, né? É daqui, é daqui do canal, normal. É, nesse caso... Eu não sei se era pra baixar, mas eu baixei. Nesse caso, pode baixar mais o Pawniard, só não baixa o Volcanion, porque apesar da gente ter a float, se a mão diminuir muito, dificilmente ele vai dar um N, né? Sim. Vamos ver. Ele já vai tomar aquele susto inicial de estar vendo um deck estranho. É Garbaldor com Eevee, então, viu? É Garbaldor com as Revolutions. Vai ser Garbaldor e... Espeon, né? Sim, sim. É, uma das partidas que eu joguei também, que eu ganhei com bastante tranquilidade, mas com o deck rodando, né? Não com essa mão aí. Você não tem fé? Tem que ter fé no top deck, Chuck. Ah, vai vir, vai vir. Se vier uma Ultra Ball, a gente já busca muita coisa. O deck com uma Ultra Ball faz rodar tudo já. Se não vir nesse turno, vem no outro, né? Sei lá. É, a gente tem mais três turnos, pelo menos. Eu vou te falar que teve um jogo que eu comecei a jogar, o oponente já tinha três prêmios. Eu não tinha feito basicamente nada. E eu voltei no jogo e ganhei aquele jogo. Então, por trocar um prêmio por dois, ainda é possível. É. Não com essa mão. É, liga no banco. No banco, no banco. É, porque como tem a float, nesse caso você só passa o turno mesmo e deixa ele fazer o dele. E uma coisa interessante. O break, ele também é importante nessa partida, porque o Espeon normalmente vai te bater 30 e deixar confuso. A partir do momento que você tem o break, você tira a confusão, né? Nossa! Segue o jogo, né? É, segue o jogo. Se o próximo turno mantiver sem nada na mão, você pode baixar um Volcanion e afloat no Volcanion. Só pra... Vamos ver o que ele vai fazer, né? Pode ser que ele já venha dando GX, matando o Pawn e a de no banco. Mas eu não sei até que ponto isso seria uma vantagem pra ele. Acho que não. É, porque se ele bater só 60 também, ele não vai nocautear, não vai fazer muito estrago. E ele tinha um N na mão, sapequinha. Ele continua sem afloat. Rapaz... E aí? Então, é que se ligar no banco e ele puxar, ele mata. Então é perigoso. E no ativo não vai servir pra muita coisa. Ah, liga no banco mesmo. Vamos, já tá todo lascado nesse jogo mesmo. Baixa o Volcanion e baixa a float no Volcanion. Pronto. Pode passar o turno. Quem sabe o que ele vai fazer. Se ele tiver o Lisandre... Que pena, o jogo já tá perdido mesmo. Esse é aquele turno enquanto você tá ligando, falando com a namorada. Não, calma aí, vai jogando aí. Eu não tô jogando. Não, vai. Não fiz nada, não fiz nada. Fica lá no telefone. Não, não fiz nada não. Fica aí de boa, tal. E ele tem o Lisandre, com certeza. Ah. Beleza, o jogo já tá mais pra lá do que pra cá mesmo. Deixa ele jogar. Mas eu vou te falar que dependendo do draw, a gente ainda tá bem no jogo. Agora você põe o Volcanion, obviamente, né? Que tem recuo grátis. E tem que torcer pra vir um suporte. É pra gente mostrar que o deck funciona. Meu Deus! Bom, você pode dar uma maca. Já ligar a energia nele mesmo. Volta ele pra mão, né? Liga uma double em um dos dois chernes. Tá bom. E... Pode passar o turno com o Volcanion na frente mesmo. Ele bate só 60 mesmo. A não ser que ele tenha outro Lisandre. Se ele tiver, cara... É melhor você... Saber editar o vídeo e cancelar isso primeiro. Não, não cancela nada não. Deixa tudo aí. Vamos mostrar, né? É assim mesmo. É, acontece. Eu vou te falar que... Eu precisava usar essa maca. Precisava, será? Se bem que também... Garbodor bater zero e bater 20, tanto faz. Ah não, não muda nada. Esse momento do campeonato, ele não vai vir bater de Garbodor. A não ser que ele esteja muito doido. Não tem como. Até o próprio Tapulele bate mais com o Garbodor já. Não tem por que se preocupar com o item no descarte. Mas é que, sei lá, a gente topdeca aqui um Cicamore, entendeu? Cicamore. Faz Paulyard, faz Zernos Turbo, caso ele fique confuso. Olha o GX como vem. Nossa, pior que demora pra ele escolher o dano. É, o B-Sharp a gente já não monta mais esse turno não, pelo menos. Mas tá bom, o jogo não tá ruim não. Se a gente comprar um Cicamore, eu vou te falar que dá pra matar ele esse turno ainda. O deck, ele tem bastante resposta. Dá, com certeza. Ó, só você pensar que já tem 3 tipos no banco. O dano base já é 100. Porque o Volcano é 2 tipos, mais um Xernos já são 3 tipos. 100. Se vier o Oranguru mais um Lele... Nossa, meu Deus. Assim, as pessoas vão achar que era papo furado. É papo furado, é papo furado. Mas acontece, calma, calma. Uma hora... Olha aí o Lissandre. Nos Zernos com o Double. Nossa. Agora, eu acho que você já pode ir pra próxima. Você acha que eu já posso ir pra próxima? Ah, já pode. Já pode. Eu vou acreditar no deck mais entre vocês. Mais um turno. Se comprar um Cicamore ainda tá suave. Tá, pior que tá mesmo. Dá pra matar ele esse turno. Você acerta o Elixir, uma Double Vral. Olha aí, olha ele. Olha como vem. Abaixa o estádio, então. E vai pra cima, velho. Então vamos lá. Quem sabe. High five. Você acertar tudo agora. Cadê o Max Elixir? Não veio, hein? O Max Elixir. Que pena. É, pode ser. Pode ser a básica mesmo. Se ele não tiver mais outro Lissandre... É porque eu tava tinha pensado em, talvez, bater com o Lely esse turno, não? Talvez teria sido melhor. Mas é que o Lely... É, ele podia matar o Lely na volta, né? 120, 150... Ah, não. Na volta ele não matava. Bom. Não, nem baixa esse Lely aí. Deixa aí. Ah, baixei. Vamos ver uma mensagem com ele. Ah, pega o T-Mates, então. Tá. Deixa o T-Mates na mão, que aí ele já vai vir boneco. Como ele já gastou o GX, o nosso Joutique tá safe no banco, pelo menos. Então é isso. Passa o turno novamente. Vamos ver o que ele faz. Ó, você pode ver que agora já são cinco tipos do banco. O dano base já é 190. É. Ele vai matar o outro Xernas. Filho de uma mãe. Paciência, acontece. Não matou. Ah, então tudo bem. Olha, ele ainda comprou um macacão. Que beleza. Então, beleza. Pode ligar, double, óbvio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 180, 190, tá? A gente precisa, na verdade, de uma Choice agora. Então, o N... Pode dar um N pra três nele, é legal. A chance da Choice vir é grande. Ok, Choice na mão, tudo certo. É, o nocaute já tá garantido. E tem a teammates também, que se ele nocautear no próximo turno e não trocar a nossa mão, a gente consegue montar outro no próximo turno. Aí já depende de sorte. Porque aí a gente precisa do... Do Max Elixir acertar, né? Tá num momento meio draco. Sim, sim. É, o Max Elixir, ele já vem com a teammates, né? A teammates a gente pegaria um básico e um Elixir. Então, daria pra tentar, pelo menos, montar um no próximo turno de novo. O problema é que agora ele já montou quatro possíveis atacantes, né? Ele começou muito à frente nesse jogo, mas... Mas tá tudo bem ainda. Eu acho que ainda tá tudo bem. É, isso é uma prova que é possível, entendeu? Como o Garbodor dele tá causando pouco dano, ele tem a diéspio. É, então. É uma burrice dele, porque o Garbodor daria só um prêmio na frente. Ele ter posto esse éspio é uma vantagem muito boa pra gente. Aí tanto faz o ativo com o recusão. Agora eu vou te falar uma coisa. Nessa situação aqui... Ah, pior que agora tem que dar teammates mesmo. É, você poderia dar o Cicamora antes, né? Eu concordo. Eu daria também. É, pode dar teammates. Na verdade, nem pega o Xernas. Pega uma Ultra Ball, que você já descarta o Lisandre. Deixa o Lisandre no descarte, que é uma vantagem. Então pega uma Ultra Ball e um Elixir. Nossa, pior que todos os Elixirs estão no deck, cara. Que incrível, não veio nada. Beleza, é isso aí. Então você vai dar uma Ultra Ball. Pode descartar um Cicamora e um Lisandre. Vamos lá. Na verdade, o jogo depende um pouco disso daqui agora, né? É, se a Elixir acertar... Ah, sim, sim. Perdido não tá de qualquer forma no próximo turno, mas... Acertou. Ah, mas não tem a choice esse, né? Não vai matar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 190. Não conheço. Eu precisava de um pouco mais de draw, entendeu? Por isso que... É, o certo seria dar o Cicamora, né? Mas a chance é que com duas Dumbles na mão... Era bem complicado mesmo. Você pode só passar o turno com um Volcano na frente e... Torcer pra ele não ter outro Lisandre, né? Ah, não. Aí eu acho que eu não me perdoo, não. Acho que eu prefiro bater com o Lely no próximo turno, não? Vamos causar o dano. Pôr o dano na mesa. É só um prêmio. A gente não tá perdendo a partida. Não? É que se você pôr 190 ou 0, teoricamente, você vai perder outro bicho pra atacar de qualquer maneira, né? Esse que é o ponto. A não ser que você queira depois... É que ele não me mata. Ele não me mata com o Gable dele. Com o Espeon ele mata. Como? Com o Espeon e uma Dumble ele mata, né? Se ele tiver a Dumble no Espeon ele mata. Quantas Dumbles tem no Descartes? Tem uma só? Só uma. Duas. Essa é a última. Então, se ele ligar a Dumble no Espeon dele, ele mata o nosso Charnes. Então... É, você que sabe. Você pode passar o turno com o Volcano na frente, safe. Ou você pode pôr o Charnes e não matar nada. Eu colocaria o Volcano, né? É que se ele tiver o Lysandre, beleza. Parabéns pra ele. E é isso aí. Ah, ele já tem três Dumbles no Descartes e no Encampo. Ah, eu não tinha visto isso. Foi isso que eu te perguntei e você acabou vendo no nosso. Então, como ele já tem três Dumbles lá, o Espeon não vai matar com nada. Mas beleza, então... É melhor ainda, porque ele não vai matar. Próximo turno a gente consegue montar bastante coisa. Mas é o Charnes, André. Tudo bem. O Joltik não vai fazer falta nesse caso. A gente vai a... Ele vai a um prêmio. A gente tem que montar importantíssimo. Pode pôr o Charnes já? É, tanto faz. A gente tem que montar o Break agora, porque o Break ele não morre pra Lelê com facilidade. Quantos itens temos no Descartes? Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro, né? Quatro. Quatro. Se a gente usar o VS, cinco. O Garbodor não mata o Charnes. A gente consegue ganhar esse jogo ainda. Se a gente der a Team Mates, dá o VS pra Team Mates. 150, 180. É, esse turno a gente tem que pegar, então, na Team Mates, a gente tem que pegar mais um bicho pra aumentar o dano. E a Choice, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco. 150, 160. Tem que pegar, pode ser um B-Sharp mesmo, que só vai aumentar um e mais uma Choice, tem que pegar. Eu acho que eu tenho que pegar um Zernes, não? Olha, dá uma olhada no campo. Ah, você tem uma... Ah, pode ser, claro. Um Charnes. Óbvio. Isso, já liga a Double nesse outro. Apesar que se um morrer a gente já perde de qualquer maneira, né? Mas... Ah, mas soa o mais safe, sei lá. Sim, sim. É o certo. É que também ele começou o jogo muito pra frente, né? Então... Vamos lá, pancada nele. 220. E vamos ver. Dependendo do prêmio e do que ele fizer no próximo turno, ainda dá pra ganhar. É que se ele tiver energia pro Lely... Ele precisa de uma energia pro Lely. É, a energia do Lely ele mata. Talvez ele não tenha visto isso, né? Não sei. É, ele subiu com o Garbodor, né? Meio preocupante. Talvez ele não tenha se tocado. É que na realidade o certo seria buscar o Break, né? Mas com o Break a gente não teria matado. Ele não tinha energia mesmo. Mas ele poderia ter usado a Super Rod antes, viu? Então, como eu disse. Talvez ele não tenha se tocado disso, cara. É bem possível. Porque se ele tivesse tocado, ele só tava fazendo aquele gameplay besta de mostrar que ele tinha mais ações, né? Porque oficialmente era só dar Rod pra três básicas e dar o Scamore. É porque agora que ele deu o Field Blower, com uma energia... É, uma energia ele também tá matando a gente agora com o Garbodor. Ah, verdade. Você já somou aí? É isso mesmo, né? É. Ele só precisava... Ah, então acabou. Ele queria dar o Field Blower. Bom, mas bom... O deck provou que mesmo tentando começar a jogar no turno 5 ou 6, sei lá qual turno, ainda ficou com dois prêmios apenas. Então ele é bem jogado mesmo. É que realmente o cara começou explosivo e a gente não começou, né? No caso. É, a gente ficou conversando com a namorada ali um tempão. Vamos lá, o Sr. Price agora é um Greninja, né? Pelo visto, ou será que é um Gairadus? É, Gairadus eu vou te falar que é uma das... Gairadus é uma das piores matchs. Ou se for um Gairadus desprotegido, a Galvantula come ele. Nossa. Bom, pelo menos tem três floats no deck, né? A chance de achar uma é grande. Vamos ver o que ele vai. Aqui tá suave, tem um N aqui pra não... Sim, sim. É, o Sikamore aqui não tem como... É, o Greninja mesmo. Beleza, é uma partida razoável também. A realidade é que esse deck foi construído pra ganhar de decks X e GX, obviamente, né? Então qualquer deck que não seja GX ou X dá uma estreitada, mas dá pra ganhar. Nossa, tem que ser N, óbvio. Imagina, o Sikamore ia perder dois, ele tira uma double e ia perder tudo. Nossa, mas tá complicado aqui, hein? Também, mesmo assim. Tá. Então... Mas vamos lá. Vamos mandar o Sikamore. Trazer um Zernes, é isso? Por enquanto? É, tirar a Choice e... Não, a Choice não. Vamos mandar o Sikamore, não. Mas a Choice não faz nada nessa partida. É verdade. Não sei disso. A Choice na próxima pode descartar, nem liga, porque não serve pra nada. É melhor deixar espaço pra uma possível float. E é isso aí, finaliza. A Choice, então, nos próximos casos você descarta sempre, porque não serve pra nada. A não ser que ele tenha alguma tete estranha, mas aí o deck vai ser muito ruim. Cara, eu perdi esses dias pra um Greninja, foi com o quê? Tava eu modesto. O deck do cara era Greninja, Starm e Alonaniteus. Nossa. É, Alonaniteus, eu não sei se faz tanto sentido, mas a Starm é muito boa mesmo nesse deck, viu? Você consegue jogar tranquilidade sem item, sem nada. Não, funcionou todos os bichos. Eu reclamei, 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 mas o cara fez todos os bichos funcionar. E ganhou. E mandou um que pena pra você. Mandou um que pena pra nós. Nessa daí. Ufa, tinha um no prêmio e um na mão. E aí? Mas é o Sikamore mesmo, né? Eu vou baixar ela pra dano, mas... Então, você baixa ela não só pra dano, mas pra pegar um Lisandre ou a teammates. Vamos buscar o que você quer. O que você quer mandar lá pra... É, você quer mandar teammates? Com certeza. É, só que ela não tá aí, então joga o Lisandre. Bom, por vim das dúvidas, vamos pôr esse Muscle aqui, não? Ou você acha que é um Granite? Pode pôr. Pode pôr no Sharnes, já. E vamos pra cima, que agora é a hora da verdade. Tem que vir uma Dumble e uma Float e... Uma Dumble e uma Float já tá matando. Acabou, é. Mais nada. Tá quase tudo aí, vai. É, pode ser, pode ser. Se acertar um Elixir, deu não é mesmo. Nossa, tem mais um. Aí. Aí. É isso aí. Não precisa de muita coisa também pra matar um Trograder, né? Energia do Torno recua e Vral. É, o dano ele sobe muito fácil nesse deck. Pra você bater 100 é muito simples, você vê, é muito fácil. Então... Olha, que beleza de prêmio, hein? É, não tá... No momento ainda não ajuda. Eu tô chateado que a gente vai perder os dois B-sharps, né? Mas a Maka ainda tá por aí. Ah, então é, a Maka tá no deck, tá tranquilo. E também, nessa partida, você não precisa chegar em danos tão altos, né? A realidade é que essa partida, o ideal seria montar os estágios 1 e não o Volcanal. Mas como a gente já startou com ele, né? Não tivemos muitas opções. Então, bom, ele vai dar uma Dive Ball clássica, vai baixar provavelmente mais um Froak. Não, ele vai de... Ah, vai botar o segundo Greninja. É, mas ele é riscadíssimo pra ele. É, se ele não baixar mais nenhum básico, o Flow dele pode acabar em breve, né? Então, não sei até que ponto é vantagem. Eu provavelmente teria tentado pegar mais um básico, principalmente ligando a energia de que quando morre volta pra mão é Splash, né? Então, a chance dele continuar seria maior. Não, não fez nada. Eu acho que a única chance dele ganhar um jogo é se ele tiver um Wall-E. Ele tem que dar Wall-E esse turno. Se não der Wall-E e não tiver as energias, já era. Acho que não tem o que ele fazer. É, parabéns pelo Field Blower. O que ele pode fazer, na realidade, é tentar puxar o nosso Volcano e segurar o jogo dessa maneira. Não que ele vá conseguir, né? Porque a gente tem Psych-A-More. Mas, você vê, mesmo com o Field Blower dele, ele não tirou a nossa choice. Ah, mas agora já era. É, ele perdeu o turno. Não podia ter feito isso. Ele tinha que ter dado Wall-E esse turno, eu acho. É, o que ele vai tentar fazer, provavelmente, vai ser bater 40 para a habilidade, né? Porque como ele já não mata de qualquer forma, os 40 para a habilidade, ele vai parar o nosso possível Tapu Lele e coisas do tipo, né? Mas eu não sei. Vamos ver o que ele vai fazer. Não, não. Não, não. Não, não. Veio na pancada mesmo. Voltou pra mão e bateu 80. Tá bom. Olha que draw. Baixa o estádio e dá a Psych-A-More. É, baixa o estádio. Porque além de tirar a cura dele, a gente pode encher o banco, né? E depois, se for necessário descartar, a gente pode descartar o Volcanion e diminuir a chance dele de ficar comprando dois prêmios. A mão veio bem boa. Pode dar Ultra Ball, descartar o Psych-A-More e a Float. Já pegar mais um Sharnas e ligar a Double. Pô, pra ter mais um atacante garantido já. E só tem mais um, hein? Olha só que deck traiçoeiro. Tem dois Ernas nos prêmios. Ah, mas nessa partida acho que é o suficiente. E é isso aí. Não, não, não. Oranguru, rapaz. Nunca passe o turno sem dar instrução. Olha aí. Olha que beleza. Rapaz, eu sou apaixonado pelo Oranguru. Pode usar. Olha isso. Esse Oranguru joga uma bola, rapaz. É que agora, com habilidade, ele já vai matar o ativo, né? Então, o ideal mesmo seria a gente ter comprado o Break, mas como não tivemos opção ali, era muito mais garantido, com a mão que a gente teve, montar outros Sharnas do que ficar procurando o Break. Com a Teammates faz. Faz, faz. Não, é que se tivesse o Break ativo agora, com habilidade, ele não ia nocautear. O grande diferencial seria esse. Porque agora ele vai nocautear um com habilidade e, teoricamente, mais um com ataque. Não, a gente pode subir simplesmente uma Lely. Paga o custo de recuo dela e tá suave. Sim. É, como a gente tem duas doubles na mão, ainda tá tranquilo, né? E aí tem Teammates no Descartes. Não, mas a gente não achou Teammates. Ah, achou sim. Comprou no prêmio, né? Achou, achou. Uma vez, mesmo com habilidade, funciona. É, põe a Lely mesmo. É, bom, se ele não baixar mais nada, já vai acabar de qualquer maneira. Na verdade é essa. Porque já temos um, dois, três, quatro, cinco tipos no banco. Já estamos batendo 160, né? Então tá bem forte o dano. É, ele tem mais um Froakzinho. O bom é que se ele bater e não tiver energia pra ligar no Greninja a Splash, ele vai perder o Greninja e vai ficar com o Froak totalmente desarmado no próximo turno. Aí ele paralisa a gente por 24 turnos e vence o jogo. Não, a gente busca o Break. Ok. Ele força a gente até a Float. Ainda tem uma por aí, tomara que ele esteja no deck. Tem uma e temos Teammates, né? Então se tiver no deck tá safe. Ok, pra matar a gente precisa do Jotique, correto? Temos que buscar então com a Teammates. É, Teammates você vai pegar uma Float ou mais... É, que outros Sharnes não tem, né? Não tem. Você pode, na verdade, pegar a Float... Pera aí, vê se a Float tá aí. Tá. Tá, pega a Float e pega a Maca, na verdade. A Maca você pega outros Sharnes e liga outra Double. Tá bom, parece melhor. Sim, sim. Porque aí a gente já fica com dois atacantes garantidos, né? E ele bateu pra não poder usar habilidade esse turno. Esse turno ele fez certinho. Então você pega o Sharnes, já liga mais uma Double. Liga Float e Knockout. É, esse aí... Aquele abraço, amigão. Já ele com instrução, mas... É, não. Essa vez você tem que passar o turno sem instrução, infelizmente. Que pena. É o único caso que a gente não dá instrução. Com o Rex ou com o ataque do Greninja. O resto é instrução com certeza. Tá ok, tá suave. Foi bem tranquilo a match. É, eu vou te falar que eu já não vejo mais como ele virar esse jogo, pra ser bem sincero. Não, não tem. A não ser que ele der um fio de blower no Volcanion e puxe pra frente. Mas ainda assim vai ser uma hora ou outra a gente recua, né? Então... Não, não tem como. Não faz sentido. É, eu acho que já acabou, pra ser sincero. Vamos dar um GG pra ele, pra ele ficar mais de boa. Bela jogada. Eu acho que ele não gostou muito, não. Claro que não. Agora ele vai enrolar, vai ficar naquele... Ele fica ali um tempão, aí só quando aparecer o relógio pra ele. Aí ele clica, quando tiver faltando um segundo. Aí ele vai segurar. É daqueles caras que olham pro ranking online. Aí ele preocupa se ele perder. Fica jogando. Cara, nossa, eu não me importo com isso. De vez em quando eu vejo o pessoal mandando. Eu tô em tal lugar no ranking do Pokémon que seja online. Aí eu, poxa, será que... Até um tempo atrás eu nem sabia que tinha ranking, pra ser bem sincero. Tem um ranking. Rola o ranking lá. Rola o ranking semanal, mensal. É, mas que não dá nada pra ninguém. Não, você dá o print, né? Então. Ah, alguém vai printar. Ah, beleza. Alguém vai printar e vai postar em algum lugar. Nossa, ele deu um bubble, cara. Pena. E se desse cara, ainda podia vir o break. Ah, liga. Nossa, você não faz na maldade? Tudo assim, tem que fazer na maldade. Tinha que ligar do banco, dar um escamor, buscar o break. Não, aí. Você viu, mesmo com o deck de não-X, você vê que o Ranger Soldier, ele tem uma potência muito grande. Então, mesmo sendo não-X, contra não-X, se o seu rodar, cara, você vai bater todo o turno o suficiente pra matar e é isso aí. Então, é bem forte mesmo. Uhum. Bom, vamos lá. Lutinha. Não sei o que é isso, cara. Só se for o Galeid, viu? Galeid, tá pro Lely. Ah, vem pra cima. Você ajuda aí. Cara, lutinha, o que que é, hein? Psíquico, incolor. Pode ser Drampa, Garbodor com Sudowood. Vamos jogar primeiro. Não, pode ser Licanrock também, né? Mas, pô, o Licanrock, sem os amigos dele, não faz muito sentido não, viu? Ah, até que faz, viu? Nossa, essa mão aí tá boa. Ah, tá boa, tá boa, tá boa, não tá ruim. Ainda tem a Super Rod, não tem mais a Super Rod. Não, não tem mais. Mas agora tem nove básicas, né? Você tem a chance de perder duas ali e continuar no jogo. A maioria dos decks não vai te matar no primeiro turno, então você pode ligar o Mano Ativo. É, essa outra que você comprou foi exagero, né? Mas pode dar o Scamore, vai sem dó. Certeza? Vai, pode ir. O deck tem que ter explosão, senão não joga. A não ser que tenha duas, três no prêmio, aí você se lascou, mas se não... Tá, essa Bridget salvou, viu? Pro próximo turno, senão teria sido muito ruim. Não, tá bom, tá bom. Se não tivesse essa Bridget... O outro turno dava o Scamore de novo. Esse deck tem que ser louco, cara. Tem que ser loucão. Nossa, se não fosse a Bridget, caramba, tomamos um N. Tudo bem. Beleza. Tudo bem. A mão tava muito boa. É, a mão tava muito boa. A chance do nocaute era iminente. Agora ficou bem... Agora o cara conseguiu lascar tudo. Mas olha, eu vou te falar que você queima três, quatro cartas da mão... Não mais. Dá pra dar o Nanguru pra um. Não, não dá mais. Que maldição de draw. Ainda acertei o Elixir, hein? Ai, é um trampo, hein, cara. Se você ligar a Dambu no ativo, ele vai subir descartando, hein? Apesar que você vai bater 60. Se ele não subir descartando... Ah, você que sabe. Eu acho que vale a pena ligar no banco mesmo. No Sharnass. No Sharnass do banco e passar o turno. É que eu não esperava esse N dele, não. Esse N foi bem sapequinha. E a mão que a gente comprou também foi bem ruim. Cara, eu tô esperando o B-Sharp querer aparecer no vídeo, viu? Tá difícil. Não tá jogando muita bola, né? Não, ele não tá afim hoje. Ele tá meio grilado. Eu vou te falar que no torneio eu joguei tantas partidas. Inclusive eu joguei uma Mirror contra o Branco, né? E o Ranger Branco. E o B-Sharp é a melhor carta na Mirror. Porque ele mata o Sharnass e ele não morre fácil, né? Então, com uma energia ele nocautei o Sharnass. A Mirror é bem chata, cara. Porque se o Sharnass tiver nocauteado ele bate 90. Mas como o Sharnass tem fraqueza metal, vai a 180 com uma energia. É bem legal. Bom, ele deu um Scamore, blá blá blá. Vai subir. Aí, tá vendo? A gente já ia perder a Dumble se tivesse ligado no ativo. Não que o nosso jogo esteja bom agora, mas... Ele vai trazer agora um Raul Lucha. Forçando a gente. Nossa, um Sharnass. Que tequei. Mas usa, não usa não? Um na lista? Ah, talvez use. Mas um Sharnass pra três a essa altura do campeonato. O que ele quer comprar, cara? Ele não tem nem estágio pra aumentar o dano no... Ele não colocou energia ainda. Ele pode colocar, sei lá, uma... Nossa. Ele pode pôr a Doublezinha aí, ó. Agora ele bate um Pokémon com a Double e tá levando. Mandou benzão. Vamos ver, né? Na verdade, eu acho que no lugar dele ele deve estar tentando buscar o Garbodor. É o que eu tentaria. Porque o Garbodor ali ia acabar bastante com a nossa graça. Com o possível dele e tudo mais. Acho que o que faltou pra ele foi um Pokémon mesmo. Ele queria um Pokémon e... Sim, pra matar agora sim. Bom, a gente pode descartar duas da mão. E poder dar um Oranguru pra um. Você dá o Elixir e não liga, obviamente. Mesmo se vier, você não liga. Não. E aquele Oranguru pra um. Delicioso, vai. Agora é a hora do que ele seca morre. Olha aí. Olha como ele vem! Eu falo que o Oranguru é a melhor carta, cara. Ninguém acredita. É o melhor bicho, mano. Tá, mas agora tem que ser um Oranguru agressivo, viu? Não é por nada, não. Puts, não foi o suficiente, hein. Calma, calma, calma. É... Dá pra gente nocautear esse turno. 3, 4, 5... Dá pra... Vamos lá. A gente só tá conta de trazer o Volcanion. É. Se tivesse uma carta a mais, daria pra trazer mais um, né? Com as duas Ultra Balls. Ah, então, já que é pra matar em dois hits, não vale a pena baixar mais nada. Só bate. É, né? É, é. Se não for pra nocautear, não vale a pena buscar mais um bicho. Porque a gente pode tomar outro N e tal. Essa Ultra Ball pode servir pra várias outras coisas depois. E fora que ele pode achar que a gente tá desicado e dá um N também, que não seria uma coisa ruim pra gente. A real é que se tivesse vindo uma Choice, era aquele abraço, né, pra esse... E fora que se a gente tivesse dado essa Ultra Ball, ia ter bastante item no Descartes. Agora só tem 3, tá safe ainda. Uhum. A Drampa nem com a Dumble mata, viu? Só se ele tiver estádio e outro bicho pra tomar dano. A Drampa hoje, agora, no momento, tá batendo 80 só, né? Então... Sim. Tá bem tranquilo. O Garbodor batendo 60 só, tá bem tranquilo. E ele não vai querer pagar o recuo dessa Drampa, não faz muito sentido. É, o caso poderia ser outra Float, né? Porque esse deck vai 3 ou até 4. Então, se viesse a Float, ele poderia até pensar em fazer isso. Ele tem um Ninja Boy ali, cara. Podia ter mandado um Ninja Boy ali também, ia ser assustador, viu? Ninja Boy, Taurus e Vral. Nossa, compramos bem, compramos bem. Mesmo porque agora a gente não presencheu o banco. Se continuar assim o jogo dessa mesma forma, é só baixar as chernas, a Dumble na chernas e nocaute. E não fazer mais nada. Perfeito. Ó, você tá batendo mais 90, né? Então, é isso mesmo. Baixa mais uma chernas no banco só pra... Vamos baixar o Lely? Pra? Pra trazer alguma coisa? Não sei, vamos pegar alguma coisa. Vamos pegar o Lysandre pra ficar mais... Pode ser, pode ser. Pra pegar o Lysandre pode ser. É que você não vai usar o Scamora esse turno, né? Você não quer entupir o descarte de itens. Mas pode ser. Não, não vou. É bom ter o Lysandrinho. Ainda mais porque a chance dele querer te dar um N no próximo turno é enorme, né? Você pode baixar mais um chernas até e dar o Lysandre nele. Ou, o Elixir nele já. Que aí vai faltar só uma Dumble. Ou seja, vai ter três possíveis atacantes. É, não veio. Temos quatro itens no descarte, é isso? Quatro itens. Tá. É, o chernas da frente vai ser nocauteado, né? Mas, tudo bem. A gente pode dar o Break nele. Mas não sei se é necessário. Mas pra dar o Break tem que descartar mais dois itens, né? Então, não ia adiantar. Eu descartaria o Double, na verdade. Tem alguma Double no descarte? Tem. É a última. Ah, então não vale a pena não. Ah, deixa ele nocautear, não tem problema. O Lysandre vai tomar nocaute na volta também, é isso aí. Mesmo porque a gente já tem mais um chernas montado e mais um no banco. Tá bem tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. A real é que esse Elixir, esse último aí, se fosse um jogo jogado mesmo, físico... Não precisava ter usado. É, teria que ter olhado o descarte com mais calma e com certeza não teria usado. É. Mas tudo bem. Se ele nocautear de Garbodor, não tem problema. A gente pode até puxar um Drampa e matar. Dependendo do que vier na mão e... E às vezes até melhor. Deixar o Garbodor dele batendo oitentinha, ele achar que só é uma vantagem. E a gente batendo o Zex, né? Mas não, ele veio de Lely. Poxa vida, não sei, hein? Será? Ah, tá bom. O Lely, se a gente... Dependendo do Draw, a gente já nocautei o Lely sem gastar item. Acho que ele vai bater de Garbodor. Não é possível que ele vai bater de Lely. Não faz sentido. Ah, eu acho que ele vai bater de Lely. Sinceramente. Ele já gastou um Field Blower? Tem algum descarte, não, né? Não. Tá. É, então... Essas duas Floats complicaram. Acho que vale mais a pena a gente dar teammates. Opa, descartaram o Pokémon porque ele deu... Ele deu... Ah, sudou o mundo. Ah, descarta o Cherny sem energia, né? Ou poderia ser o Lely também, mas tanto faz nesse caso. É, eu acho que o Lely seria mais sábio, né? Porque pelo menos o Lely dá dois prêmios. Mas nesse caso não tem problema. Qualquer um dos dois casos você pode... Você vai ter o Flow ainda pra continuar batendo. Não, eu acho que precisava do dano mesmo. Não, mas é que... Se ele matar o Cherny ativo... O do Banco, tanto faz se for mais um Cherny ou um Lely, né? Nesse caso aumenta de qualquer forma. Entendeu? Porque você só ia ter dois Cherny em campo. O da frente e o do Banco. Aí o do Banco acumula de qualquer maneira. Só não acumula se tiver... Tá, então se a gente... Se você baixar um Volcanion vai ter... Um, dois, três, quatro, cinco tipos. Se você der a OVS pra Team Aids... Você vai dar Choice e Volcanion. Você nocautei ele na volta. É? Isso. Bora. Choice e Volcanion. Nem baixa item, nem mais nada. Só a Choice mesmo. Temos quatro itens do Descartes, né? Cinco agora com a OVS, acho que é. O Volcanion não tá aqui. Ah, que bom. Tá, pode ser... E o B-Sharp também não. Não, os dois B-Sharps estão... Eu posso pegar ele com a Maka. É, pode pegar uma Maka. Mas aí não vai ser o suficiente pra nocautear. Vai ter que gastar outra... Ah, é, vai ter que... Vai ter que trazer o Joltique. Vai ter que ser Maka. Dá pra fazer a jogada que você quer, mas é com Maka, negócio. Só que a gente não tem outros R's na volta. Os dois Charnes... Os três Charnes são no Descartes. Não, tem um no Premium, né, no caso. Tá, vamos lá. Tem um no deck. Ah, tem um no deck. Então a gente pode dar outra Ball pra buscar esse 1. A Maka pra buscar o B-Sharp. É, pode ser, pode ser. Vamos gastar item adoidado aqui, sei lá. Pode dar isso aí mesmo. E aí você dá... Agora que já é tudo pro nocaute mesmo, pode dar a Maka pro B-Sharp. Aí você vai dar outra Ball pro Charnes. Descartando... Pode ser as duas Floats mesmo. Ou pode ser... Ele não parou sua habilidade. Pode ser até uma Float e um Cicamore. Não, vamos manter... Salva ele lá. Tá, pode ser. De qualquer forma, você ainda pode dar Instruct esse turno, né? Sim. Tá, é isso aí. Instruct, então... É porque eu preciso muito pra energia do turno. Sim, é essa a ideia. Ok. Ah, tá bom. Então você tem um, dois, três, quatro, cinco tipos que tá nocauteando. É isso aí, nocaute. E vai a dois Prêmios. Tá bem tranquilo até. Vamos ver o que ele vai fazer no próximo turno. É, essa Galvanta foi o melhor draw possível. Só que não. Acontece, acontece. Essa aqui dá pra... Já tá dando pra buscar uns Ernest Break, qualquer coisa. Quantos itens temos no total agora? Agora subiu bastante. Foi uns oito, né? Não, infinito. Tipo, a gente tá tomando demais, eu acho. Mas... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É, agora nem o Break segura mais. Agora é pau no gato mesmo. E não compramos o Volcanion, né? É, se a gente comprasse uma Dumble, na verdade, se a gente tivesse com a Dumble na mão, o jogo já tinha acabado, de qualquer forma. Porque o Lely, a gente podia buscar o segundo Elisandro e matar o Chaimin. Com o Shares do banco, né? O problema agora é que a gente não tem nenhum recuo grátis. Então vai depender mesmo do draw. Mas a chance de vir a Dumble é muito grande. Aqui na minha tela acaba ficando menor. Quantas cartas tem no deck ainda, Antisson? Não, vinte e duas. Não é tão grande não a chance de vir a Dumble. É meio dramático. Tem duas no deck ainda, só uma. Só uma, né? Só uma. Se tiver no deck. Não lembro, eu acho que tava no deck sim. Aquela hora ele rodou a nossa mão e tava na mão. É, eu acho que sim. Tomara que sim. Os Elisirs já foram todos? Não. Não foram todos. Eu acho que é a primeira coisa que tinha que buscar mesmo. O Garvador já tá voltando, matando ali. A gente tem que ter uma opção. Cara, veio a Bendy. É, não veio nada, na verdade. Tá horrível. Não, calma. A gente precisa de um Max Elixir pra ganhar um jogo, Chuck. É só. E a Dumble. Mas o Elixir só liga no banco. Você vai matar com quem? Não, não, não. É... Explorador VS. Tá, então dá outra bola. Descartes, um Zicamore, um Magalvanture e olha o deck com calma. Eu preciso de um Lissandre, na verdade. Não é Explorador, né? Eu não tô com um... É, o Lele você pode pegar o Lissandre. Mas você não tem a Dumble, né? Você pode fazer o Lele pra Lissandre e dar um Oranguru pra dois. Se vier a Dumble, você ganha. Mas é um risco bem grande, não sei. Não parece bom? Compensa. É. Caramba, pra mim parece bom o Zasso. Vai, então arrisca tudo, então. Que pena. Pra mim parece bom o Zasso. Porque ele já tá com energias bastante limitadas ali. É, o Lissandre é no Chaimim, né, no caso que você vai dar. O Lissandre é no Chaimim, realmente. É, Oranguru pra dois. Isso aqui é aquela jogada. É aquele risco da Bahia, né? Se você não faz, cara. Se você não faz, é uma coisa que... O Thiago Giovanetti, por exemplo, o pessoal criticou ele um pouco porque falou que ele jogou muito safe uma final, entendeu? De uma sul-americana. Tipo, ele tava lá na Libertadores da América, ele não fez uma jogada arriscada. E tipo assim, ó, o povo queria que, sabe, vê alguma coisa assim do tipo, sabe? Dele arriscar e ficar mais tranquilo. Um a mais, né? Se tudo der errado, não tem problema. Pô, você foi pra cima, né? Mas na verdade, você fez só uma jogada errada. Se você ligasse a Choice no B-Sharp, seria perfeito. Ah, é verdade. O B-Sharp com uma básica nocautearia o Xaymin no próximo turno, caso ele mate. Mas eu acho que a gente não tem básica mais, não. Tem sim. Não temos. Tem, tem. Básica eu vi lá ainda. Quando eu vi o Elixir, eu vi que tinha duas ou três básicas ainda. Então você, com a básica no B-Sharp e o Lisandre, você nocautearia o Xaymin no próximo turno, com certeza. Apesar que ainda tem muito jogo, porque ele tem quatro prêmios. A gente ainda pode fazer essa tática do B-Sharp de qualquer maneira. Ele vai recuar o Xaymin, provavelmente. É, o Xaymin continuando no banco é uma vantagem enorme. Se a gente comprar... É, quantas Choice já foram? Quantas Choice já foram e quantas VS já foram? Duas. Já foram. Essa é a segunda. É, então. Esse é o problema. Essa Choice tinha que estar no B-Sharp. Hoje seria jogo ganho. É, só não precisava ter baixado ela, realmente. Mas é bom que a gente vai fazendo aqui, vai comentando esses trens, a gente vê... O pessoal ri da cara, né? O pessoal ri. A ideia é essa aí mesmo. Com a ciência. É. É, porque se a Choice estivesse no B-Sharp, você vê como que a função dele pode ser tão grande, né? Porque se a Choice está no B-Sharp, vem uma básica, a Lisandre morre o Xaymin e acabou o jogo. A gente ganhava dessa maneira, né? Agora, sem poder contar com o B-Sharp, vai ser meio complicada a situação. O que a gente pode tentar fazer é montar um Lele grande, sei lá, mas é bem mais difícil, né? Ah não, ele está matando já o Lele na volta, esse Gabaldor. O que a gente pode fazer é puxar um Drampa. Agora, se pá, é esperar mesmo. Puxar alguma coisa gorda dele. A única coisa que faz a gente vencer o jogo... Ele recuou o Xaymin com o quê? Ele pagou a energia? Foi, foi pagando. Foi pagando. A real é que ele está com bastante recurso ainda, né? É, eu tenho que fazer a jogada para ganhar, não tenho o que fazer não. Olha aí a energia. Só que depois a gente perdeu a Lisandre. É, mas também não tem mais a Choice, né? Então ele não mata mais, não adianta. É, esse jogo está bem perdido. Você pode subir um Lele mesmo e... Ou subir o B-Sharp. Pode subir o B-Sharp. Você pode dar uma pancada de B-Sharp e finalizar de Lele, se for o caso, mas... O Elixir errou. Bom, só vamos pegar o Lisandre aqui, ó. Porque se pegar, a gente tomou N, né? E tal. Mas olha lá, a Lisandre e a Choice. Aí, ó. Olha aí como seria o nocaute. Quem sabe? Olha, vamos chamar o Xaymin de novo? Ou o Drampa? Ah, chama o Drampa, né? Já que ele é duas. Chama o Drampa, é. Chama o Drampa e dá um pancadão nele. Em último caso, a gente pode tentar matar no próximo turno. Mas esse jogo está meio lascado, para ser sincero. Vamos lá. Que vem o Drampa. Eu acho que então chamaria o Xaymin, né? Vamos arriscar. Vai que ele não tem energia, não tem a... É, o Xaymin você ainda pode tentar montar uma galvântula no próximo turno e matar no banco. Ah, chama o Xaymin, vai pelo Forfã mesmo. Mas você viu, né? Se a Choice estivesse no lugar certo, era... Gente, era capoeira esse jogo. Mas aí tinha que ter baixado ela no B-Sharp, né? Se a gente tivesse conservado ela na mão, a gente... Não, não. O ideal era... É, o ideal era já ter baixado no B-Sharp, porque... É, ele podia olhar aquele B-Sharp e falar, ah, beleza. Ele bate 90, qual o problema? Mas é que o dano poderia ser bem maior que isso, né? Olha, ainda é possível ganhar um jogo, por incrível que pareça. Dá uma olhada no descarte. Tem o quê? As aranhas estão todas no deck, né? As duas... Ah, a Maca já caiu. Não, já era. A Maca já caiu, não tem como. Não... É, o que dá pra vir... A Dumble ainda tem uma. Tem uma. Ah, então é a Lelê, Dumble no Lelê e torcer pra vir um VS pra dar o Lisandre e ganhar. Sim. Nós podemos dar outra ball antes de dar qualquer coisa, pra ter mais chance ainda com o N-Guru. Se ele der um N... Ah, ele der um fã-clube. Ah, eu acho que ele vai encher mais o banco e quebrar o nosso estádio. Se ele fizer isso, aí acabou mesmo. Eu acho que se ele for esperto, ele vai baixar, depois ele vai quebrar o estádio e descartar o Cheymin, caso seja a opção que ele tem. É isso mesmo. É isso mesmo. É, agora é Caveira mesmo. Ainda mandou um coraçãozinho. Olha que sapeca. Não dá um sorrisinho. Deixa ele, ele tá baixando as energias tudo. A gente puxa um Drampa desse e... Olha, quase que a gente sobreviveu, porque tinha resistência e foi por pouco. Foi, foi sim. Ah, dá outra ball. Se é pra tentar fazer a tática, tem que dar outra ball. A chance de ganhar o jogo é quase zero, mas... Se é pra tentar... Dá uma olhada. Tem uma double e tem um VS só no deck, é isso? Dois. Dois VS e uma double. É, se o macaco comprar perfeito, pega qualquer básico, pega um... Palnyard mesmo, tanto faz. E dá um macaco. Se ver a double elezando e o cara zikar e tudo der muito certo, ainda dá pra tentar ganhar. Mas é isso que o povo quer ver, ô Chucky. É, não é exatamente isso. Olha, mas ele ainda tem dois prêmios. Se a gente der isso, dá a float, dá um N, depois se recua e põe uma carne na frente. Nossa, não veio nada. Você ainda tem mais um turno pra tentar. Errou o Palnyard, de qualquer um. Mas é isso que o povo quer ver, Chucky, entendeu? Se o povo estiver no estádio lá, igual a gente num torneio de LOL, entendeu? O povo quer ver uma partida, tipo, que o cara tá lá cavando, sabe? Ele cava, cava, cava e vai, vai emocionante. Eu acho que é esse o rolê, sabe? Pode perder, mas tem que ser um show. É, tem que ser um show, cara. Tem que ser um entretenimento, sabe, o jogo? Pra, tipo, você escolher alguém pra torcer. Sabe, porque é muito difícil torcer pra um time, mas geralmente você tem aqueles jogadores ali. Igual ontem eu tava lá no draft lá do negócio do Nacional dos Estados Unidos. Que eles chamam Nacional lá, né? O International. Aham. E, tipo, tava fazendo meus piques lá, sabe? Tipo, é engraçado. Lá eles torcem muito pro jogador. Eles sabem mesmo o rolê de cada jogador. Eu não sei. Mas eles sabem. Bom, ele colocou energia naquele grampa. Na minha opinião, foi o grande erro dele do momento. É, de novo é outra bola e tentar o macaco de novo, né? Se é pra tentar a tática, vai até o fim. Eu acho que nem tem mais básico, tem mais um. Ah, olha, agora é a hora de tentar, hein? Não, vai vir a dano e vai vir o VS. O problema é que ele tem mil cartas na mão. Ele vai energizar. Vai mandar um coraçãozinho. E aí o sonho acaba. Olha aí, veio as coisas. Olha, veio perfeito. Só faltou. Triste, né? Não tem... É, a única coisa que dá dois prêmios dele é o drampa. Não tem muito o que fazer mesmo. Tem que puxar o drampa e torcer pra ele não ter uma double ou uma energia qualquer. E a gente, em 19 turnos, ganha dele. Batendo de 40 em 40. Não, quem sabe a gente compra mais uma básica. Vai continuar 16 turnos. A gente perde por deck out. Só pra você e eu passava. Só pra trollar. Ele não tem float mais, viu? As doubles também. Ele tem uma double em algum lugar. Ele tem três energias ligadas. A double pode estar no peiro. Ah, cara, ele tem coisa. Não é possível. É, na verdade, uma básica... Tem ele no deck ainda. Sabe o que é o massa? Ah... É, uma básica já ia ser problemático. Porque a básica iria bater e descartar a nossa. É o que eu teria feito na trollagem. Olá. É. Olá. Muito obrigado. Você ganhou. Mas é porque a Choice Band foi ligada no bicho errado. Senão, era caveira esse jogo. A gente ia ter que contornar ali ainda. Comprar ela no momento certo e tudo mais. Mas foi bom. Acho que deu pra mostrar a Brain e tudo. Deu pra mostrar que ele realmente funciona sem Shaimin. Deu pra mostrar que ele tá atualizado, né? Pro formato atual. Que por mais que tenha agora perdido pro Gabaldor aí. Mas que dá o jogo, né? Sim, sim. Ele realmente consegue ir. A primeira partida a gente meio que não fez nada. Então... É, a realidade é que como todos os decks ele tem chance de zicar. E o problema dele zicar é que você tem muitos bichos ruins zicados, né? Então, por exemplo, na época do Invetal, você zicava com o Invetal X. Com duas energias você já tava batendo bem. Você zicava com o Invetal normal. Com uma energia já tava ligando no do banco. Então, os outros decks, mesmo zicados, eles ainda tem funções. Esse deck zicado é muito ruim, entendeu? Porque você dificilmente vai montar o B-Sharp pra bater 90, tanto zicado. Ou a Galvântula pra bater 30, 30. Então, a verdade é que o deck zicado ele é bem ruim. Mas quando roda, é um dos melhores no formato, com certeza. Eu tô bem apaixonado pelo deck. E se eu fosse pra Indiana, com certeza eu iria com ele. Tanto que eu conversei com o Gustavo Ada aí, que vai representar um dos representantes do Brasil lá fora. Falei lá, foi o meu nome brasileiro. Eu não ia aparecer que não ia, né? Eu mandei o Gustavo lá, tá no meu time. Se o Gustavo topar, eu tô ganhando pontuação. Tá valendo o prêmio lá. Aí sim. É, então. E eu vou te falar. Eu até convidei ele pra vir aqui na Chucky TCG treinar com o deck. Porque o deck realmente tem chance de levar esse torneio. Aí se ele quiser vir, ele vai ser muito bem-vindo aí. A gente vai treinar e vai ver o que consegue extrair. Talvez até melhorar mais ainda a lista, né? Quem sabe. Pode ser. Chucky, muito obrigado pela participação, velho. Tamo junto aí. Quer mandar um abraço pra alguém? Pra mãe? Pra mulher? Opa, aí sim. É, um abraço pro meu cachorro, o Arceus, né? Que é uma lenda. Ele fica aqui na loja. O pessoal gosta dele. Um abraço pra todos os Pokerangers, obviamente. Principalmente aí pro Lespierre e pro Sem Medo, que me ajudaram com a lista. Um abraço pra todo mundo aí que vai representar o Brasil lá fora. Por favor, façam o seu melhor. Independente se tudo estiver dando certo ou errado. E convidar a todos os seus inscritos aí, que são nossos parceiros aí, pra conhecer meu canal também. Youtube.com.br Chucky TCG. Lá tem bastante unboxing. Chucky TCG, então... É, faz muito massivo unboxing, né? Faz muita live, né? Inclusive, agora não adianta anunciar essa live, mas o Chucky... Depois você pode assistir essa live, né? Com o tempo. Mas ele vai jogar agora com o Ian Fukuda, que foi o campeão do Regional de Curitiba. Logo depois aqui desse vídeo. Se você não ver ao vivo, você pode ver gravado depois. Exato. É isso aí. É, e pra finalizar isso. O canal não é o objetivo fazer um negócio profissional igual você faz. Algo de nível alto. É muito mais um negócio descontraído. E trazer um conteúdo diferenciado. Porque eu acho que... Gente querendo ser profissional é o que mais tem e não é o que a gente precisa, né? É profissional, tem que deixar pra quem é profissional. Você é um deles, um dos poucos que eu respeito aí. E é isso aí, velho. Espero que meu canal cresça bastante também. Mais pra ajudar o cenário do que pra trazer coisas ruins, como tem alguns aí que trazem. Com certeza. Muito obrigado, Chucky. É isso aí, Tio Santo. Tamo junto. É nóis, galera. Espero que todos vocês estão assistindo aí. Estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofist dos bros. Faz o Brofist aí, Chucky. É nóis. Tamo junto. Falou. É nóis. Tchau, tchau, tchau.